Descentro na Globo, retrospectiva 88, as imagens mais marcantes do ano, a proclamação da nova Constituição Brasileira, Reagan e Gorbachev, o caminho da paz, enchentes, o rio transporta em lágrimas, A Argentina, a revolta militar, em fio, chacrinha, o Brasil perde o povo da alegria, Las Nost, a moderna revolução soviética, eleições 88, o Brasil escolhe seus prefeitos e vereadores, Introspectiva 88, Globo Repórter Especial, hoje, depois de Vale Tudo. Oferecimento, Cepacol, seu programa diário de higiene da boca. Consórcio Nacional Fiat, um investimento simples e seguro. Nato Nobilis, blend com malte 100% escocês. Rede Zacarias, lá você vibra o seu carro não. E Retífica Standard, a retífica crack de todos os motores.